Música Nós voltamos ao ano 2014 e tudo que nós assinamos e registramos no Tribunal Eleitoral, 77% foi cumprido integralmente e temos ainda muitas ações que estão se delineando. Então a gente fica muito tranquilo por ver um momento como esse, que a população está olhando propostas, opiniões de cada candidato para poder se manifestar. Gostaria que eu não estou acompanhando o cronômetro, que fica muito difícil a gente pautar o tempo, né? Se eu pudesse alguém pelo menos nos posicionar o outro tema, com falta, né? Porque você fica meio perdido aqui sem o cronômetro para se pautar o tempo. Então a gente gostaria de desejar que nós tenhamos aqui essa noite um debate de ideias, propostas, que deve ter um objetivo, que nós que estão aqui, poder colocar qual o seu pensamento para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, que é discutir temas extremamente relevantes à sociedade do nosso Estado, principalmente nos avanços extraordinários que nós tivemos, nos feitos anos de hoje mesmo, enquanto nós temos a derrotado no caos de alguns Estados, em que nós avançamos, em que nós fizemos, em que nós fizemos, em que nós fizemos todos eles, em que nós fizemos, por exemplo, em que nós fizemos. Eu vou fazer o que a gente vai fazer a reunião de uma possibilidade, que é a oportunidade de ter, que é o que a gente vai fazer, mas com o que a gente vai fazer, em que nós fizemos, e aqui nós começamos a cair para ajudar os candidatos, e ser tudo que eu vou ter. Obrigado. 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 candidato a Zambuja e a equipe do candidato Votos excluiu do tema, censurou o tema Lama Asfáltica, JBS e crime organizado. Então é por isso que eu não sei não perceber que nós não poderemos falar sobre esses temas em função dessas impugnações aos temas. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, pelo contrário. Nós vamos falar das nossas propostas, nós vamos falar do nosso passado, da nossa trajetória profissional, pessoal, e nós estamos aqui como opção a eleitor. Porque se você, eleitor, está indignado, revoltado com tudo que se passa no Brasil e no Estado, nós temos opção a mais. Essa opção chama-se só o alfreno pessoal 50. Muito obrigado. Quero agradecer talvez a Márcio por essa oportunidade, a oportunidade ímpar, e que a Márcio está aqui com o ministro do Márcio Fália, da Administração Eleitoral, e o presidente de Atenção, e a Márcio da Administração, e o presidente de Atenção, e a Márcio da Administração, e o presidente de Atenção, e o presidente de Atenção, e a Márcio da Atenção, e a Márcio da Administração, 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 e a Márcio da se empurra dentro de normas democráticas, igualdade para todos e que se desenvolva num clima de harmonia. Nós estamos aqui exatamente para confrontar ideias e não para transformar o ambiente que tem vindo. Agora, eu ter de vista a notícia da aberturidade que me apercebeu, eu deixo aqui o meu proteção em relação à exclusão de determinados assuntos. O candidato, o que tem de ser um livro aberto, que toda a sociedade tem o direito de discutir ou de ouvir, de questioná-lo, para ouvir as explicações e as explicativas necessárias. Então, por que excluir JBS? JBS e outros temas estão dentro do item corrupção e a sociedade está angustiada com isso. E se está angustiada com isso, por que vamos nos esconder? Por que o candidato vai culminar um tema que é de interesse da sociedade? Nasci em Exu, Estado de Pernambuco, sou fugitivo, toda a minha família é fugitiva. Fugitiva, não da lei, mas fugitiva da fobre, fugitiva da miséria, fugitiva da seca, fugitiva em busca de sobrevivência. E nós queremos fazer um governo democrático, governo com a participação de todos. E nós queremos aguardar essa oportunidade dada pela sociedade, desde o leitor, pela oportunidade sobre a filosofia. O que eu apresento agora é o que eu apresento muito forte. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o site Mediamartes, a TV Canteres, Bruno, por nos oportunizar neste momento para apresentarmos as nossas ideias, as nossas compostas e conversarmos com a população de Marcos do Brasil. Sou Júnior Mocchi, sou advogado de formação e funcionário do Tribunal de Justiça, do funcionário do Banco do Brasil e também prefeito da cidade de Rocha, com dois mandatos conceitivos. No primeiro, uma eleição extremamente apertada, no segundo, o segundo prefeito mais voltado proporcionalmente para o Estado, o terceiro, da administração que já realizamos. Sou deputado estadual, estou no meu terceiro mandato, por duas vezes consecutivas, por unanimidade, eleito presidente da Assembleia Legislativa e trabalhamos ao longo desses quatro anos na busca do fortalecimento da instituição do Poder Legislativo. Tomamos inúmeras medidas também, em redução do tamanho do poder, de convenção, o que nos permitiu por três anos devolver 76 milhões aos povos do Estado e encerraremos o quarto último ano, adiante da cifra de mais de 100 milhões de reais devolvidos ao governo do Estado. Quero dizer também, com o meu espírito, com o Lucas, com o diretor, quero ser governador do Mato Grosso do Estado, não pelo prazer do exercício do poder, mas para servir a população de Mato Grosso do Estado. Tenho convicção de que a felicidade plena é quando você produz através do seu trabalho a felicidade dos seus semelhantes. Quero também dizer, de forma muito clara, não venho para ver sonhos nem meus homens. Quero ser candidato para defender as minhas condições e as minhas propostas. Deixar claro que as regras desse debate ocorreram antes da definição da minha candidatura. E desde já coloco aqui a equipe que está organizando esse debate. um bom candidato, eu abro mão de qualquer seguido e os questionamentos que quiser me fazer a mim sobre qualquer tema, eu estou à disposição para responder. Concluo, cumprimentando de modo muito especial a minha candidata vice-governadora, doutora Tânia Garim, ela é referência na área e na política de investimento social, com todo o país e com satisfação, que a Comité, que ela aceitou, que é parceiro nesta caminhada que nós empreendemos por todo o Mato Grosso do Estado. Quero, assim por tudo, ser governador para fazer o que tem que ser feito e para melhorar as condições de qualidade de vida da população. Então, na sequência, aqui se apresenta o ministro da República do Camargo. Boa noite. Boa noite, Eduardo Rilo. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a Vida Max, a TV Pandeirante, e toda a rede de rádio que está nos acompanhando. Importante ressaltar que esse debate está indo para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, com certeza, pela competência de todas as pessoas aqui empenhadas. Quero cumprimentar a todos os candidatos, que Deus possa permitir a mensagem que nós possamos oferecer ao público presente e a quem os discursos estão conservados e propostas realmente para que o Estado do Mato Grosso do Sul possa crescer e se desenvolver. Boa noite ao público aqui presente. Eu sou o Bérgola Maduz, eu sou fontevista, sou da fronteira, sou nascido na cidade de Porã, vim do Estado do Mato Grosso do Sul, adorei. Morei na Internacional, fui para as iguais, morei na Internacional ali perto de sete pedras. Caminhando nós viemos para a cidade de Mundo Novo. Mundo Novo fui office boy, trabalhei como auxiliar contínuo na Casa Econômica Federal. Fui bancário, trabalhei por muito tempo, no banco que mostrou, aparece a bancária na minha cidade. Prestou serviço de idade, no ano de 1986, na cidade de Iguateli. Estou causado com ferezinha, esposa, tivemos quatro filhos, uma netinha, uma neta maravilhosa, a Ana Júlia, que com certeza, com o seu antigo, com uma linha de idade, praticamente, está torcendo com os nossos olhos. Entrei na política em 1995, fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, na qual, em lito, estou filiado com muito orgulho, até hoje, em frente de Lula, de Dilma, de Zeca do Pequim. Quero dizer que tive a felicidade de ser assessor do orçamento participativo da companheira Dorcelina Polaroura. Companheira que, brutalmente, foi assassinada na varanda da sua casa no dia 20 de julho de 1999. O Partido dos Trabalhadores definiu pelo nosso nome a continuar governando e administrando a lei do Ciclo. Por três vezes nós governamos, a manifestando, com a participação popular, administrando o orçamento participativo. Nós estamos colocando o nosso nome ao governo do Estado do Brasil, porque temos a certeza que nós podemos democratizar o orçamento público nesse Estado. Nós queremos debater com as pessoas, nós queremos debater com vocês, cidadãos e cidadãs, com os investimentos públicos do Estado do Brasil. Nessa luta, nessa militância nossa, com a participação popular, nós aprendemos que, a partir do momento que você ouve o povo, você ouve as pessoas, você ouve o mesmo. Deus nos ajude, Deus nos ilumine, que possamos ter um bom debate. Obrigado. 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 E por fim, quem se apresenta, se eu terminar com a participação. Bom dia. Quero cumprimentar a todos, na educação de professores, professores, a batéria, cumprimentar a professora Ana Maria Fernandes, Eu sou, eu vou fazer uma breve apresentação de todo o estado que eu sou aposentador. Eu quero parabenizar um debate da pessoa do Kravitz, da Marciana, pela realização e pela coragem do Kravitz, por fazer dois debates, porque eu sinto uma certa resistência, a imprensa de todos, uma questão de uma comunicação, e não se intervirar um debate, é um debate do Kravitz e do Kravitz, talvez por aquela preocupação na vésbara publicitária. Esse momento é importante e os órgãos de imprensa tinham coragem de possibilitar o debate Eu fico muito feliz. Quero me apresentar brevemente. Eu sou o coronavarense, o diretor, o advogado, fui vereador aqui do Kravitz e recebi a missão dessa coligação de ser o nome a representá-la na candidatura ao governo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, passamos quatro anos reclamando da política, fazendo protesto na avenida, xingando os políticos e a política. não é responsável. A política não é responsável, a responsável são os políticos, aqueles envolvidos em permissão de corrupção, de propriedade administrativa. E agora você, eleitor, tem a possibilidade de fazer a mudança. Não adianta ficar reclamando, fazendo protesto na avenida com a bandeira do Brasil. E chegar na hora, reeleger a mesma turminha de malandro que está estampado nas páginas do Diário Oficial. Agora é o momento de fazer a mudança. E nós vamos começar hoje aqui fazendo o debate, franco e sincero, porque é isso que a sociedade, grandes direitos, tem. E também a sociedade soma com vocês. Nós precisamos mudar essa política que não cuida da saúde, que não cuida da segurança pública, que não presta o serviço de qualidade para toda a pessoa. Obrigado. Antes de nós irmos para o intervalo, eu queria lembrar que os temas que estão aqui, foram acordados por um acordo entre as entidades e os representantes e vão ser usados nas perguntas que estão sendo planteadas para as entidades. Mas, outros temas podem ser usados, podem ser abordados. Então, os outros votos festeirais, esses temas são escritos para as perguntas tratadas. Mas, qualquer assunto pode ser abordado em outros votos dos resultados. Essa é a ideia do debate. O que é que vai falar do tema? O que é que vai se transferir de TV e de público em rádio? Pensando que na internet, quando falamos dois e mais aqui do, parte do tempo real. Não, não é verdade. Durante a reunião de algumas pessoas que estão indicados. Eles são inculminados, em relação às perguntas que estão aqui, que vão ser usados vistos, no próprio apenas. Os temas estão liberados para o respeito do debate. Ok? Quer dizer, os temas foram disponíveis aqui. É isso que é um debate. Um debate tem que falar sobre todos os temas. É que aqui, nesse sorteio, se tem que passar o número de temas, esses aqui estão selecionados. Então, vamos lá. A gente vai de volta no segundo bloco, o primeiro debate tem que falar sobre os temas de dados, com o governo, com o outro. Nesse bloco, cada candidato, fará uma pergunta para outro candidato, publicado na hora. A ordem de interditação, e realizamos o relator de análise. Cada pergunta, a gente tem que ter quarenta e cinco minutos, cada resposta, a gente tem que ter quarenta e cinco minutos, e as réplicas, as réplicas, mais quarenta e cinco minutos. O primeiro candidato será cortado assim, em tempo, em que a gente tem que ter quarenta e cinco minutos. O primeiro candidato a participar, que é a Reinaldo Sônia de Júlio, em que a gente tem que ter quarenta e cinco minutos, e que é uma que a gente tem que ter quarenta e cinco minutos. Nós construímos 209 obras inacabadas por governos anteriores, desde mais de 756 milhões para construir todas essas obras. E entendo que construir obras inacabadas deve ser uma cônica de qualquer governo, mas nós não temos, como nós temos hoje, pelo Brasil, sem ideia de redor de quantidades enormes de obras inacabadas. Eu gostaria de ouvir, candidato, qual seria a sua postura se o governador fosse nessa questão de construir obras, mesmo não sendo elas iniciadas, no seu governo, se você tomaria essa virtude como nós tomamos. Outra administração republicana, ela deve ter sequência, seja obra realizada por um governo de Itália. Infelizmente, não se preocupou de ser mandado. Um exemplo, tipo que diz que é, do aquário de Bancaná. Não se pode admitir que um aquário que existe um orçamento de 80 milhões, já se gastou quase 300 milhões, e uma atual administração em conta do seu governo. Obras terá também uma das prioridades, porque foi através das obras que nós vamos gerar em crescimento. Uma das obrigações e objetivos do Estado, que é exatamente esse, que é o desenvolvimento econômico, para que nós vamos gerar em crescimento. O Estado tem uma previsão orçamentária para 2019, da ordem de 16 milhões de reais. Só que no Fundersul há uma previsão orçamentária da ordem de quase 700 milhões de reais. Infelizmente, as obras são muito longitas, até porque o que eu conversou aqui por dezembro, ele é gerido também pela FAMASUL, pelos sindicatos dos frigoríficos, e também pela Associação dos Municípios. Ou seja, não há a participação da população do Rio de Janeiro, que representa um orçamento significativo. E até porque dinheiro do Rio de Janeiro, por exemplo, foi gasto na manutenção do aeroporto de Bonito, no ano de 2017. Então, nós temos essa preocupação de investir maciçamente na emprego e renda. Agora, essa quantidade de obras que o senhor disse, parece que eu não moro nesse estado que o senhor está falando, porque eu não tenho conhecimento dessa quantidade de obras que o senhor falou com o cliente. Valeu. Nós concluímos 209 obras, que eram obras inacabadas de governos anteriores. com respeito ao governo, fizemos mais 1.100 obras em 79 municípios. Eu acho que você precisa andar um pouco mais, inclusive na sua cidade, porque nós já fizemos três obras que não tinham sido executadas por nenhum governo. Principalmente, o aquário do Pantanal, ele funcionou em contrário, desde 2014, disse que não gastaria dinheiro no aquário, mas mesmo ela sendo uma obra inacabada, só não concluímos porque tem um problema de ordem jurídica. Eu não vou pôr na impressão digital de uma obra que está sob investigação do Ministério Público Federal e de outro órgão de 435. Se for liberado, também essa será concluída. Eu me admiro, porque existem dois estados. Um estado é o entorno do Parque dos Poderes. No outro estado, são os 377 mil quilômetros quadrados do estado. Então, há um superdimensionamento, provas, que não representam a verdade. Então, eu fiz isso, eu fiz aqui, eu fiz isso. mas se você perguntar para a população qual é, quais são as realizações desse atual governo, é decepcionante. É decepcionante. É impressionante a mídia que se faz de coisas que não existem. O alimentado, o intervisente, o dinheiro é nós, o mesmo, e nossa preocupação é a preocupação de um choque de gestão para que os recursos cheguem em exercício. pela ordem preferida segundo o candidato a perguntar que é o deputado com a oferta desde a terceira feita para Marcelo Lula. Combate a corrupção. Candidato Marcelo, como combater a corrupção estando um candidato num partido que está atolado a tantos pontos em corrupção. Por exemplo, a coligação do atual governador de 12 partidos. Os 12 partidos estão envolvidos na localidade. Diga para nós quando combater a corrupção fazendo e agindo dessa forma. essa turma ninguém vai combater o que você não precisa de presidência. Eu olho eu olho essa coligação eu fico impressionado porque é o seguinte você olha dentro dessa coligação você vê branca de neve e a vazada de Sancir. é o fim da brigada porque é uma arrumação fisiológica fisiológica daquela fase das composições que acontecem por aí e nós precisamos mudar nessa coligação. Ninguém aguenta mais isso na sociedade que vive fora da muralha porque é o seguinte o pai dos poderes é aquele castelo que intervou naquela festa romântica uma bagunça e nós do lado de cá da muralha além daquela feira da grande que nós pegamos com o filme do lado de cá vem uma festa marrola aí eles brigam para ver que vai sentar um trono e parece que está brigado e tal e aquela coisa eu olho aqui por exemplo o reino audiológico pode ser melhor aí aquele trono mas a brincadeira quando ele sentou o trono acabou a lei aqui e nós do lado de cá da muralha pagando esse imposto interverso que nós estamos pagando olha o IPVA quem fez o tarifato do IPVA quando o governo ia ser brega enfim o perdoário tem o imposto de recebência né então daí não tem comparação da confiança eu fui esse preceito do IPVA produtado por um ano de mim denunciei justamente por discordar de como o IPVA era utilizado denunciei do IPVA a parte das áreas onde tinha 11 vereadores 8 foram afastados e 11 denais não foram de mim de todos os programas de governo aqui apresentados que eu tive acesso a bem dizer que todos podem dizer na parte do IPSE eu sou o único que renunciou ao coro privilegiado ou seja eu e meus secretários que irei nós fazemos fazer com que qualquer juiz de primeira instância possa nos julgar é um exemplo de combate àquilo eu não vejo o importante dessa missão desse tema desse tema é o tema fundamental para hoje o Brasil e o que passou o dinheiro público não dá nós pagamos 40% do que a gente ganha todos os dias no imposto e esse dinheiro vai dar para sempre o ministrado o prefeito do governador o presidente da república não é dono do dinheiro não são nossos funcionários o Reinaldo é nosso funcionário assim como Maipinhos assim como Morton nossos funcionários tem que administrar bem o nosso dinheiro com honestidade com clareza com seriedade porque senão não dá para continuar nesse feito o próximo que se dá a propria trágica é o juízo no segundo para perguntar para nossa que eu não aderço a ver com a própria pronome que eu não aderço que eu não aderço que eu não aderço que eu não aderço estou esperando estou desculpa sobre o emprego o Brasil vive uma crise 13 a 14 bilhões de desempregados Mato Grosso do Sul também experimento uma crise desemprego 118 mil pessoas desempregadas isso tem que se multiplicar pelas famílias o que corresponde a cada desempregado eu pergunto ao Júlio qual será a posição dele para combater o desemprego primeiro que antes que o desemprego realmente não é isso o que mais preocupa a violência do nosso Estado nós temos uma proposta clara que vai de custo por emprego que é trocar de custo por emprego é você por exemplo pegar 8 bilhões de reais que nós temos no mínimo de ativo e você fazer o desconto da multa parcelamento do empresário na adesão desde que ele tenha um compromisso de gerar emprego maior é o desconto da multa maior menor é a obrigação dele aliás maior é a obrigação dele de gerar impostos de trabalho para a população de uma proposta é uma proposta clara além dessa temos outras você tem que vincular outra em qualquer proposta de desobrigação de melhora nas questões relacionadas aos incentivos das questões publicais vinculando isso a que as empresas oferecem oferta empregada empregados e empregados individualmente legalizados na carteira de trabalho toda vez uma proposta clara nessa questão de geração de emprego e venda para a população e ainda é importante que eu quero deixar do lado e aqui eu ouvi a moção do partido candidato a minha história de vida e a minha trajetória e política não me permite esse tipo de acordo ou qualquer que seja a convenção feita para uma candidatura eu sou presidente da Secretaria Legislativa se quisesse fazer algum tempo de acordo era para ser candidato a deputado e era então para ser presidente da Secretaria Legislativa eu iria abrir uma eleição praticamente assegurada vai um desafio pobreza sem sombra de luta que é o maior desafio para a minha vida e para a minha trajetória política eu quero dizer aqui para aqueles questionados e a população do Mato Grosso do Sul candidato a fazer o que tem que ser feito para melhorar as condições de qualidade de vida do Mato Grosso da Comunicência na turma do Mato Grosso na área do turismo só na área do turismo o Mato Grosso do Sul experimentou experimentando uma queda do emprego de 2% do governo atual de 2015 até 2017 gerou o Uruxã conforme a aquecimento do mercado de trabalho e indústrias foram para Paraguai então gerou 118 mil desemprego 17 mil 560 sobra de 1.2 mil em 2017 tem que aquecer o mercado de trabalho a política de emprega e a política fiscal lógico sem problema sem problema mas a resposta é o que eu quero dizer toda a política de incentivo ao emprego ao trabalho ela está diretamente individuada as questões tributárias e serviços fiscais do nosso Estado para se tornar competidinha dentro do outro país da lei de incentivo fiscal, que é o bom dos anos, ela se mostrou e trouxe uma geração de empregos extremamente fortes, entretanto, no momento de crise existe nós tenhamos alternativas novas, nós tenhamos modelos novos para que a gente possa, através da desobrigação dos recursos vincular as empresas à geração de empregos, então qualquer desobrigação está vinculada à geração de 1,5, 10,5. É uma pergunta que eu estou fazendo, que a gente vai testar o que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma pergunta para... Eu quero fazer o seguinte, a saúde, ela é um sistema hierarquizado nas sedes do distrito da região e na região, nós sabemos que, infelizmente, há uma efetivação, um fortalecimento das sedes do distrito da região e isso tem permitido que a gente continue na prática da chamada ambulância terapia. Complicou, quando eu vou fazer um problema, eu vou falar com o pai dourado. Então, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. eu vou perguntar quais são as suas propostas efetivas para melhorar o atendimento e a saúde com a população do nosso estado. Presidente da Assembleia, candidato, é importante ressaltar que nós temos um problema muito sério na saúde da saúde da saúde. Contesto que nós estamos percorrendo esse estado. A partir do momento que tomamos a decisão de colocar o nosso nome, candidato ao governo, por uma experiência que nós temos que ter governado no município de Mundo Novo, por três mandatos. Nós tivemos lá uma experiência importante, fundamental, da fundação hospitalar. que nós buscamos apoio ao governo, vários apoios e, infelizmente, não conseguimos porque nós queríamos atender o nosso povo de graça. Nós andamos pelo estado e percebemos que tem leites fechadas. O Hospital do Trauma é inaugurado e não funciona. O Hospital de Corumbá, com dificuldades. Ponta Corana, mas diferente. A caravana da saúde passa e não volta. Promete recursos públicos para o estado e não cumpre. Eu confesso que a nossa população realmente está desassistida. Nós temos, com certeza, que fazer um grande investimento e um grande debate. E quando a gente se propõe a fazer um grande debate, nós trabalhamos com a possibilidade, sem dúvida, do SUS 100%. Atendimento público, que o estado realmente cumpra com a sua função, cumpra com o seu papel e discuta com a classe envolvida, com todos os envolvidos na área de saúde. Um grande debate. Que a gente converse com os prefeitos. Que a gente converse com os vereadores. Que a gente converse com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais de saúde. Um grande debate para que a gente possa, o mais rápido possível, atender as demandas da nossa população, que, sem dúvida nenhuma, sofre. E é muito penalizada neste momento para o nosso estado. E, por exemplo, a gente vai ter uma oportunidade de organizar o sistema de saúde, que é um grande debate para o nosso estado. E, por exemplo, a forma como nós entendemos mais viagem, é um fortalecimento dos consórcios e os principais, quando o estado aporta recursos per capita pela população. de cada uma das regiões, os municípios também dão a sua contrapartida. Mas a gente garantia que as especialidades cheguem até o interior e a gente tem resolvididade nas sedes de micro-região, para a gente evitar que as sedes, que nós chamamos de macro-complorado, que é o 4, 3 e 4, 12, não se superam. Então, hoje, por exemplo, eu vi um jornal, no começo do Dourado, que está uma inspeção extraordinária do MPN, que é dentro de problemas, como o Dourado está no que é, por isso que nós estamos no Dourado. Com certeza. Com certeza, nós percebemos que o Campo Dourado, as grandes regiões, o Dourado e o Campo Vento estão sobrecarregados. Tem muito paciente, chega a ser desumado com profissionalidade. Com certeza, lutam em batalha para que possa oferecer um atendimento de melhor qualidade e não tem. Então, nós precisamos investir realmente em especialidades de micro-regiões, não só nas grandes regiões, mas também que a gente converse com os prefeitos, com os consórcios, realmente com os conselhos, que possa estar construindo e justificando todo o orçamento público, seja no município, seja no Estado, consequentemente buscando apoio do Governo Federal, que a gente possa estar resolvendo a situação do Estado do Brasil, sem dúvida nenhuma. que a gente possa ter uma... é... a modificio. O próximo que precisar de eu registrar é o Beto Marlux. ... Tema... Educação... Juiz Odilon... A nossa Universidade Federal do Marcos do Sul, ela vem sofrendo muito no governo passado, no atual governo. O governo Zeca do PT, quando assumiu o governo de autonomia para a UEMS, fez investimentos na ordem de 71 milhões de reais do governo do Sul. hoje, tudo indica que são 47 milhões de investidos na nossa UEMS. Não tem concurso público, falta professores, tem dificuldade de professores, na estrutura da nossa UEMS tem algumas dificuldades, nós estamos atentos disso, e o governo não dá devida atenção. Qual a proposta, candidato, para a nossa UEMS? Na verdade, a UEMS está simateada. Essa é a grande verdade. A UEMS não tem autonomia. Autonomia universitária, né, garantida pela Constituição Federal, aqui nos 15 meses. 207. A Constituição do Estado retende apenas uma vida na Constituição Federal. A UEMS, e com o orçamento dos 16 anos, recentemente, em fato, milhões de reais de tudo, que é dado a outros deputados, dirigiram emendas para a UEMS. A UEMS tem que ter autonomia. A primeira autonomia, a administrativa, um fato mesmo, de direito, na autonomia de dados, a autonomia financeira, é fundamental para a UEMS. A UEMS tem que ter um orçamento maior para a UEMS. O orçamento que corresponda pelo menos a 3% da receita penutária. aí nós termos, daí, um valor de pelo menos R$ 220,00. Mas não é só isto. O que é passar ao meio do SEB, esse primeiro, a autonomia financeira, é fundamental. Uma outra coisa também, que se conviver em científicos tecnológicos, fazem um pouco de dinheiro. que, se o Estado dá apenas, não vale ter 0,25%, a Constituição manda que se dê 1.000% da receita penutária. Então, a UEMS, ela está, efetivamente, citateada por omissão do governo do Estado. Nós queremos, sim, investir na UEMS. A UEMS é responsável, o Estado tem que ser responsável. E, por isso, bem tratada, bem considerada, responsável pela formação de professores, responsável pela pancada do SEB. Com certeza, com certeza, é importante essa autonomia financeira, essa independência, essa autonomia. Mas, uma coisa importante, que o senhor esqueceu de dizer, que é uma coisa muito importante também, que é a liberdade de pensamento. Que a Universidade Estadual, com certeza, possa ter, com certeza, essa liberdade, que não há de interferência com parte da classe, com política, com parte, de pessoas que, às vezes, querem estar dominando a forma de pensar, de professores, de alunos, que têm, por fato, falta de desenvolvimento, de justiça social do Estado, e, por isso, tudo que nós sabemos, a Universidade Estadual tem uma cura disponível, e ser devagar, e, por isso, para estar nos ajudando a governar o Estado do Brasil, que tem condições para produzir, junto com a gente, um projeto de passagem. e, por isso, essa parte está, efetivamente, dentro da autonomia. Autonomia, comunidade científica, autonomia, de modo geral. O ponto que tem que ter, no tempo é curto, dá para ver, sem dúvida você, é valorização, você tem que valorizar os professores. Os professores da UEM não tiverem reajuste, todos os professores, e, em todo o Instituto da Vida também, como é que se trata qual universidade está no patrimônio nosso, um índice escasso, e as pessoas que não vão pagar a universidade, o que vão fazer? Você tem que valorizar, sim, e garantir a autonomia dessa universidade. Obrigado. 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 para chegar na hora da eleição e querer passar a impressão para você que vai ter assistido. Esse foi um bom governo. Não foi. Quem decide se foi bom ou não não é você. A população dos direitos tem a dúvida de entender se sim ou não. Nós enfrentamos o pior momento do Brasil. É um dos únicos estados que não quebrou. Como a maioria dos estados quebraram, você sabe disso. 28 anos não dá conta nem de pagar salário. Nós estamos com a política e fazendo política pública. O tema turismo não teve nem um governo que investiu tanto como o nosso nos últimos anos aqui no Maturas do Sul. Criar uma infraestrutura, planejar e organizar o estado, formar pessoas para a gente avançar na visitação que tem aumentado no Maturas do Sul. Nós, praticamente, estamos aumentando 15% o número de turistas que existem lá no Maturas do Sul nos últimos três anos. Obrigado, candidatos. Nós encerramos assim. Segundo o nosso ponto, ainda mais interessado, ainda mais fácil. Enquanto isso, quem já acompanha na internet e nas redes sociais vai agora dar uma colhada na carreira. que está realizada lá fora, na torcida, por cada candidato. Obrigado. 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 Obrigado né, pessoal. Pela sequência associada, o debate anteriormente intervista, agora, é o Feminato Tribunal de Arbitrificação. Vou perguntar ao Berto. Berto, nós fomos prefeito em 2004. 4% de hoje, você se tornou prefeito em 2012, eu sou governador de 2018, 15, 13 de vocês, como prefeito de Mundo Louro. Até ali, nós adotamos o princípio, que governava todos. Hoje, o governo está presente nas 79 cidades, independente de coloração sanitária, mais distribuído, o prefeito é. Você, como governador, também adotaria esse princípio de governar para os 79 cidades, independente de coloração sanitária. Candidato, com certeza, nós, o Partido dos Trabalhadores, o companheiro Lula deu um grande exemplo em respeitar todas as suas vidas, e respeitar a demitência do governo, e o governo que participou do estado de Mato Grosso do Sul, independentemente das primeiras partidárias. Zeca do PT, quando foi governador do estado de Mato Grosso do Sul, da mesma forma, fez muito nisso. levou muito refúgio para o estado do Mato Grosso do Sul, independentemente das primeiras partidárias com a sua governabilidade, respeitando o povo do Sato Grosso do Mato Grosso e cumprindo com as suas ações. De fato, quando eu fui o prefeito, eu fui o prefeito com três mandatos. Tivemos o Zeca do PT como governador do estado, tivemos a Beca do Tinelli como governador do estado, tivemos também a experiência com o Reinaldo da Buda como governador do estado. Eu lembro de uma atividade que teve lá na cidade de Mundo Novo, na questão do saneamento básico, que ficou o compromisso que o senhor nos visitou. Ficou o compromisso de se cumprir e de executar aquela obra de saneamento básico no município que até hoje não foi feito. Nós queremos ser um governo, nós vamos governar o estado de Mato Grosso do Sul e cumprir com as nossas ações. Nós não queremos ter o nosso governo, a marca, de um governo inoperante. O governo fala, mas não faz. Um governo que visita os municípios, gasta de recursos fundiários, que sempre passou a equipe do governo, e não cumpre com aquilo que fala, com aquilo que dedica a fazer com o estado de Mato Grosso do Sul. Até porque o atual governador, o atual governo tem duas marcas. Essa é a inoperância que não tem um governo que faz. E a marca, com certeza, a marca treme todo o da JBS. A marca da JBS, como a marca dos picaretas, nós enquadramos ele aqui, eu quero tocar nesse tema, que você tocou, fizemos como eles nunca pagaram imposto, passaram a pagar no maduro. E é importante que foi nosso governo que criou a lei anticorrupção e baniu esses picaretas e não deixaram de pagar imposto aqui no estado. Agora, no teu município, você sabe que nós investimos, mesmo com você sendo do país do adversário, dizendo críticas ácidas até ao nosso governo. O saneamento está sendo executado, porque ali era uma obra da FUNASA e ela liberou de ele, e agora nós estamos fazendo inúmeras obras no município no qual você foi prefeito. Na época que você era prefeito, também realizamos inúmeras obras. Governador, com certeza, a obrigação do meu governo de estar executando obras. O que a gente está querendo dizer e está falando é que nós estamos andando de tratamento do Estado. E o sentimento, a sensação do povo suma do processo. É que o Estado está parado. O Estado não avançou. Criou-se uma expectativa, há quatro anos atrás, esse Estado não cabeu. O governo do Estado tem que dar respostas. O governo do Estado tem que dar respostas claras, na área de saúde, na área de educação, na área de vigilação do emprego, por justiça social, incurrindo no orçamento dos mais humildes e os mais simples. Agora, pela sequência breve, aqui temos o professor de graça, o João Alfredo, candidato. Eu vou perguntar para o meu candidato, os mil e os nomes. Candidato, os mil e os nomes. Nós temos 1.517 quilômetros de fronteira. E, na fronteira, ocorrem situações absurdas. Nós somos um corredor de narcotráfico, somos um corredor de armazenamento de armas, mas nós não definimos, querido, e nós não fiscalizamos, por exemplo, algumas situações muito simples no nosso Estado. Pergunto, por exemplo, a título de segurança política. Como acabar com o jogo do bicho no Mato Grosso? Eu acho fortuna a pergunta, que essa pergunta deveria ser pedida a alguém que exerce a autoridade do Estado. Mas eu fiz isso, quando eu fui em competência general, é competência municipal. Qualquer pessoa que seja contraventor, que seja delinquente, ela tem que responder pelos seus atos. Eu passei aproximadamente 40 anos aqui no Estado. E o Brasil todo documento isso. Parte do mundo também documento isso. Inclusive, a ONU, a Organização das Nações Unidas em 2011, quando tenho homenageado exatamente pelo combate à criminalidade. contravenção penal, nunca foi de competência na Justiça Federal. Mas tem que ser combatido, sim. Qualquer dever tem que ser combatido. E evidente a violência desse Estado, detrechado impaciente e angustiado toda a sociedade. esta semana mesmo, uma senhora, com 70 anos, uma professora aposentada, que foi violentamente assassinada, e isto a gente experimenta diariamente neste Estado. Nós temos, sim, que combater o crime organizado. seja ele com delito de contravenção, seja ele autor, independente dentro da figura, em pratique, é necessário, sim, se faça isto. E o governo do Estado, sempre, os governos anteriores, sempre foram orgulhosos neste centro. Eu agradeço imensamente a sua fé. O provérbio bíblico diz assim, Diga-me com quem tu andas, e eu te direi com quem tu andas. Teve uma época que o jogo do bicho corria sopro, inclusive nos corredores da Assembleia Legislativa. Vergonhoso. Há uma omissão tremida. Mas é preciso dizer, juízo Edilão, que na Roma Antiga se falava o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, é preciso combater e não se pode admitir. Agora, não se pode admitir que situações como nós estamos vendo na mídia não ocorram com o nosso serviço. A história de Bato Grosso do Sul, a história policial do Brasil, e a história do Judiciário, não registra nem uma omissão da minha parte. O que registra a história é o combate à minha dedicação, a minha carra, a minha valentia no enfrentamento ao crime organizado. Bebe a minha liberdade, todos sabem isto. E ninguém tem autoridade moral para dizer o contrário. nem o Conselho Nacional de Justiça dos integrantes nunca botaram os pés numa fronteira, ou nunca se acordaram pela madrugada com fumaça de disparo de arma de fogo em sua direção, como isto já ocorreu no vídeo. que eu nunca fui omissão e jamais serei. A primeira pergunta é dirigida ao candidato Dilma. O candidato Dilma, o Brasil, que ele vê a televisão e a rede nacional todos os dias, qual é o país que você quer? É um estado com corrupção ou um estado sem corrupção? Essa pergunta serve de reflexão. A pergunta é a seguinte. O JTS Brasil inteiro está sendo veiculado e veiculando a impressão de pessoas. O que você fará para combater a corrupção em Mato Grosso do Sul, se for eleito? É uma coisa que eu acho que é verdadeiro. É uma coisa que eu vou falar com a corrupção em Mato Grosso do Sul na política. É um trabalho que é, o que eles têm, eu não falo isso aqui muito grande, mas a história é triste, triste, lamentável, que é o primeiro do cidadão, sai, para quem cabe ideia do salário dele, ele está mandando com os cofres públicos R$ 400,00 todo um mês, isso sai do posto, do CNS, é caríssimo o que acontece, quer dizer, é desumano o que acontece, e aí esse primeiro vai, vai para o cofres público, e a gente quando chega, eu trabalho no escritório, na sala, estou presbindo para aquilo que fica um pouquinho aí, nome errado, prefeitura, não é de estado, não sei não, trabalho, e fico indignado com que o meu dinheiro está se acreditando nessa terra aí, né, aí você liga a televisão, meu filho, operação, mais operação, por isso é federal, você agora vai usar o nosso mesmo, o que é português, fica mais, não tem, tem, mas vamos usar o nosso, alteração, limpa, definição, trabalhado com a parte da da internet, né, é uma do asterisco. Então, como é que nós podemos mudar isso, né, o eleitor, no momento da eleição, mandar para casa essa coisa, né, sem, 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 sem Se eu construir uma nova relação com ele, eu vou partir de todos aqueles convites. Para acabar com esse problema da casa. Você gosta de ficar no canal, a boi do mundo, para cá. Mas eu vou apostar na transparência e respeitar o dinheiro do conteúdo. A sua resposta, Eduardo, dá muita compatibilidade com o desenho do público. Agora eu gostaria de apresentar isto com base no que nossos olhos observam seguidamente. Isto com base numa experiência de mais ou menos 40 anos. Atua na realidade atualizada. Combatendo corrupção também. A primeira diretriz para se combater a corrupção é o chefe do executivo. O chefe do executivo dá um exemplo. A postura dele vai refletir de cima para baixo. Seja ele prefeito, seja ele presidente da república, ou seja ele governador como é o nosso caso aqui. O chefe do executivo tem que ser o primeiro, porque ele é o nosso funcionário mais importante. Porque é preciso explicar que o nosso povo é bom demais. O nosso povo acha que esse cara é o prefeito, o governador, ele é rei. Não tem nada que ver, é um servidor. Nós escolhemos ele para administrar o nosso dinheiro. O que tem que fazer com necessidade, com transparência, explicar como é que está gastando. O que tem que fazer com isso, não ficar lá, arruído, o lixo e a gente assistindo na televisão. Ações e mais ações da Polícia Federal, desbaratando corrupção feita com o nosso dinheiro. Eu quero primeiro dizer que aqui nós estamos vendo uma troca de ofensas mútuas e nós estamos aqui para apresentar uma aposta para esse projeto, quem está nos assistindo, entender pelo menos é saber o que é que cada candidato quer fazer em cada área de atuação e competência do Estado. Eu quero aqui questionar ao nosso governador, Arnaldo Zampuzio, se nessa relação nosso português do Oriente é o governador do Estado. Então, eu quero fazer uma pergunta, um grande questionamento que se faz por todo o Estado da República, o senhor em especial, o governador do Serviço Público, é que o seu governo não dialogou com os servidores, o senhor não tomou para si a responsabilidade do diálogo franco hoje com os servidores públicos estaduais. Primeiro foi o governo, o presidente do governo, que mais dialogou com os servidores. Nós iniciamos o governo no início de 2015, com todos os planos de cargos e carinhas estabelecidos pelo governo anterior, implantados em dezembro de 2014, impactou em janeiro de 2015 um aumento que foi já de 17%. E uma retração econômica enorme naquele momento, que já estava evidenciada a maior crise da história do nosso país. E nós dialogamos com todas as categorias. no início desses três anos e oito meses, nós tivemos 33% de aumento para uma inflação que não chegou a 16%. Então, você vê o esforço que nós tivemos que fazer para poder remunerar melhor, avançar nos planos de cargos e carreira com todas as categorias, pagar o melhor salário de professor no Brasil, que quem paga hoje é o Mato Grosso do Sul, transferir para o que foi tocado na Universidade Federal. Nós aumentamos, insisto, a Universidade Estadual, aumentamos 60% a mais dos repasses para o Emerson que foi feito nos governos anteriores. Isso tudo são números que mostram a nossa relação de diálogo com todos os servidores. Agora, nós somos muito responsáveis. Você, quando trata dinheiro público, você não está tratando aquilo que é seu, aquilo que é de todos, que pagam os tributos no Mato Grosso do Sul. E nós, avançando na questão, o Fórum Dialoga. Nós dialogamos com todas as categorias. Nós fizemos as maiores progressões e promoções dos nossos iniciais. Estava toda ela paralisada. Foram mais de 7 mil promoções e progressões que nós fizemos nesses anos, mostrando que nós fomos um governo extremamente responsável. Enquanto 20 estados não dá conta nem que pagamos um salário aqui, além de pagar em dia, dialogamos e temos uma remuneração acima da inflação nesse período de período. O governador volta a insistir em relação ao governador. O governador trouxe para si a responsabilidade da discussão. É uma tal que é uma equipe para você fazer uma boa discussão. Você tem um compromisso, um compromisso, um compromisso com os servidores ao pelo lado, para que o resultado final a gente consiga aplicar tudo isso. Portanto, esta é a grande identificação. E o senhor não tem dor, não chamou de problema. E a resolução, isso é o que eu tenho ouvido sistematicamente quando conversa com o fórum de servidores, coroa de servidores, as representativas da fé. Tanto que, na nossa propósito, nós estaremos abertos ao diálogo permanente com todos os servidores do serviço público que estão em frente ao nosso futuro. Muitas dessas discussões, Presidente, foram feitas diretamente pelo governador. nos sentamos a mesa, desde aquelas leis que foram implantadas no governo de Flores, que impuseram o gasto extraordinário com os povos públicos, nós sentamos, dialogamos, revisamos as leis, encaminhamos a Assembleia e vocês aprovaram, e foi através de diálogo. E com o diálogo a gente teve estabilidade, nós tivemos momentos de tensão e discussão com algumas categorias, mas nunca estancou o diálogo. Então, se tem uma marca, eu posso dizer que o governo que dialogou, uniu com os funcionários públicos que a gente paga em dia, e além de tudo, aumentou 33% a coisa de pagamento nesses 30 anos que eu também fiz. Mas agora, eu estou falando de ter a palavra, e aí, se você pudesse, para quem já está vendo? Gostaria de perguntar alguma coisa. Bom, a cultura nossa, nos últimos anos no Estado, está abandonada. Não existe uma política de apoio a essa questão cultural. O governo Zéca do PP criou-se o FIC, o Fundo de Invencimento Cultural, atual, havia repasses para o pessoal da cultura do Estado de Norte do Fundo. Qual a proposta, candidato, para a cultura do Estado de Norte do Fundo? Eu me lembro da administração do Zéca, e o Zéca pode dizer como o fio do... Pode dizer os perfeitos do Zéca, mas eu me lembro de nada, o governo Zéca, diferente do governo atual, houve um trabalho muito forte com a cultura, com os filhos, temos que se faz. Inclusive, isso é uma das marcas. É uma das marcas. Quando você analisa a marca do que eles passaram no nosso grupo do Sul, a gente fala, bom, Pedro Oceana, obra. O Dr. Wilson, a luma mágica. Zéca, os programas sociais, nos acertados, nas aldeias, tanto que até hoje, ele põe a gente para ele vir do Norte. E também nas políticas culturais. O governo atual, marca nenhuma. Não sei. Enfim, eu quero, como governador, retomar aquela proposta do governo. Eu acho interessante, legítima, de muito sucesso. e acredito que a cultura é um ponto fundamental para a gente ter, de fato, qualidade de vida e ter uma vida melhor para todos nós. O nosso estado é riquíssimo em instituições culturais. Você chega à fronteira, com a música, com a harmonia, com toda a região, com a bandeira, com essa parte do Cerrado, com a tua região, com o Conecú. Enfim, nós podemos, devemos fazer um grande trabalho em um ator do Sul, em fortalecimento das pessoas, da alma, do espírito. Porque não é só das coisas materiais que o mundo pode viver, pelo contrário. A parte espiritual é muito importante e eu penso que a cultura é fundamental. Exato. Nós, o governo Zé Cunicu, quando governou o estado, o Mato Grosso do Sul, teve um fundo de investimento cultural, fundo de investimento no esporte, também era extremamente importante, fundo de investimento social, que, com certeza, trouxe para o orçamento do estado, várias famílias dentro do estado. Criou-se o Cunicu, que na época foi muito criticado, quando o questionado vai estar até hoje atendendo o estado do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, ele foi criado para atender a área rural. Nesse momento, ele acaba atendendo nas cidades também. Mas dizer que nós, o Partido dos Trabalhadores, com certeza, estaremos retomando os investimentos na área cultural, através do FIT, e investindo cada vez mais na questão cultural. que nós consideramos extremamente importante o estado para produzir. Veja, a cultura é tão importante, e nós produzimos aqui, certamente, universitários, que faz sucesso no Brasil, no Brasil, afora, eu até não cujo o mundo. Mas, há dinheiro. O dinheiro disso pode gerar muita riqueza para o nosso povo. Muita riqueza para o nosso povo. Agora, é preciso que o governo tenha sensibilidade. E a gente, de fato, tem que discutir, que se encontra nessa política, no sentido de projetar a nossa cultura, de resgatar a autoestima do nosso futuro. É com a cultura, com a nossa cultura, que nós vamos resgatar a autoestima do nosso processo. Agora, já volto com o senhor presidente do início, eu tenho que fazer a pergunta para o Marcelo Guilherme, que é o que eu tenho aqui. Eu quero deducar ao candidato do... Sr. Guilherme, Sr. Guilherme Sport, Sr. Guilherme Sport, Sr. Guilherme Sport, Sr. Deputado Estadual, Sr. Presidente da Assembleia d'Inadila, que a Assembleia d'Inadila tem, este ano, um orçamento, de 290 milhões por s o custeio. Isso, fazendo as contas do deputado e dos quatro deputados, isso dá um bilhão e duzentos de um por vezes por deputado. Eu queria que o senhor explicasse aonde que os deputados já estão lutando de governo. Primeiro, o senhor faz uma pergunta, fazendo um cálculo como se isso fosse em recursos destinados aos deputados. A Assembleia tem toda uma estrutura, todo um relacionado que consome boa parte dos recursos que são encaminhados. Nós temos também toda uma estrutura administrativa, para entender a Assembleia, tudo que consome é muito parte dos recursos. Mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, pela frequentamente história de matrimoniosos, a Assembleia Legislativa devolve o dinheiro ao Estado. Ao longo dos três primeiros anos, nós devolvemos o BODESP, que nós temos direito, que é constitucional, é previsto orçamentariamente, nós devolvemos cerca de 176 milhões. Vamos fechar esse ano devolvendo mais de 100 milhões do lado inédito na história da Assembleia. Realizamos o primeiro concurso público da Assembleia Legislativa. Nós introduzimos o ponto eletrônico para os funcionários da Assembleia. Nós introduzimos o painel eletrônico de deputado educado, abateu o ponto eletrônico na hora que chega da sessão, na hora que ele está na ordem do dia da Assembleia Legislativa. Nós fizemos uma reforma administrativa, reduzindo de 52% de cargos para 9% da Assembleia Legislativa. Nós criamos o aplicativo, todo cidadão pode acompanhar, baixando o aplicativo, o que é que acontece lá na sessão da Assembleia, ao vivo as sessões, saber como se condiciona o seu deputado. Além disso, nós conseguimos ganhar um programa de aposentadoria incentivado para a gente reduzir o nível de comprometimento com a Folha dos Serviões. Portanto, várias ações que antes de impensadas nós conseguimos implementar nesses quase 4 anos de mandato à frente da Assembleia Legislativa, em respeito a todo cidadão, honrando e dividindo a confiança e recebendo do cidadão e dos parlamentares da Assembleia. Então, eu acho provável que você tem que devolver, porque quando acontece, não precisa devolver mais, devolver mais. O Hospital de Três Lagoas, o Regional, por exemplo, quando eu estou com essa vez, vai receber o que eu estou com essa questão. Então, é inconcebível, nos tempos atuais, quando se fala de crise, que a gente vai indicar que essa identidade, que eu tenho orçamento de 290 milhões por ano, é muita coisa. mesmo com todos os estávores que eu tenho a vez, na hora da reforma da Previdência, eu tenho uma troca de choque para botar os servidores para agora. Então, não adianta nada aplicar aqui, se na hora que as pessoas vão lá, não conseguem acompanhar a votação. Eu acho que os deputados, eu acho que os deputados, como presidente da Casa, eu só voto em condições climáticas. Então, foi o caso que aconteceu em relação à reforma da Previdência. A troca de choque apenas entrou para garantir que os deputados, lá no espaço plenário, pudessem exercer o seu sagrado direito de voto. cada um vota com a sua consciência. Ao presidente cumprir o regimento da Casa, colocar as matérias em votação. A maturância, ela foi ao mesmo tempo colocada na sessão seguinte e era obrigatória ao presidente. Você tem que realizar a sessão. Se você não tem condições, você coloca e desobriga ou desobstrui aquele espaço que é o plenário que a gente faz a votação. E nós chegamos ao fim de mais um voto. O que será para quem está acompanhando a vitrine aberta. E nós participamos com os bastidores desta festa democrática ao vivo. Para quem nos acompanha pelo Facebook, do Jornal MilhaMex e em todos os nossos deputados, nossos deputados que querem conversar. Dando a volta de todos os candidatos, todos aqui, então vamos lá. Neste bloco, nós vamos sortear em resposta, do outro candidato para comentar a resposta. No comentário, quem respondeu que era 45 minutos? Para a réplica. Então, pela ordem prevenida, para a primeira pergunta, eu apresentar Reinaldo Azantuzha, que vai perguntar para... Marcelo Bluma, quem vai comentar, se é algum lugar, quem não vai perguntar, já vai perguntar assim. Eu vou só esquecer de me ouvir. O que é verdade? Comprometa o Humberto Amariz. Marcelo, nós somos o segundo estado do país em geração positiva de emprego. Somos o primeiro do país em vez de ver, sobre a estrutura, a saneamento e a habitação. E a quinta economia mais comprometida, que é o governador de Sabeja, o governador de São Paulo. E enfrentamos nesses anos aí a maior crise da história republicana do nosso país. Crescemos a renda do trabalhador, como está aqui mais, cresceu a renda do trabalhador em relação a todos os estados brasileiros. E fizemos a melhor reforma dos incentivos do país. O que mais você faria nessa área do desenvolvimento? A melhor medida que eu quero fazer na governadora de hoje é fazer uma auditoria nos últimos 15 anos, todos os incentivos fiscais importantes e maiores. Vou explicar a boa sorte. Porque não é justo que o cidadão pague o imposto. E aí quem deveria pagar imposto por favor, com as denúncias, com essas denúncias de propina, de roubamento, de incentivos fiscais, não tem como, se não for feito uma auditoria externa, séria, para curar. Aquilo que é positivo, o fato de ir ao emprego fortalece o nosso estado, pode, eu não sou contra incentivo fiscais. Agora, sou contra incentivo fiscais para ficar maquiando propina. Aí não dá para aceitar. Não tem jeito. Tem denúncia de propina incentivo fiscais até de farelo de milho morrando por aí. Então, nós precisamos, de fato, moralizar a administração pública. Ainda não estamos fazendo isso hoje. O mundo não suporta mais isso. O Brasil não suporta mais isso. É um país rico. Mas, definha o que? Falta a responsabilidade e a responsabilidade. Esse é o ponto e um ponto que eu considero fundamental até para tirar todas as dúvidas que pairam sobre esse, todo esse processo que o Conselho envolve nas cadenas. É importante utilizar e destacar a importância dos incentivos fiscais. Com certeza, concordo com o mundo nessa questão da fiscalização de saber compreender aonde que são as empresas que recebem e como essas empresas tratam os seus servidores, como que eles tratam os seus funcionários, como que eles estão tratando. Então, uma outra coisa importante também do Estado, nós conseguimos nos desenvolvendo, investimos fortes no associativismo, no gerativismo, investimos fortes no pequeno produtor, fazendo com que o homem do campo também possa estar recebendo incentivos para que possam estar permanecendo na sua propriedade, quanto com o seu filho, quanto com a sua família, produzindo as pequenas agrodústras, produzindo os leitos, produzindo enfim, produtos que existem no campo e que devem ser vendidos na cidade. E você lembrou bem, veja, por que não dá incentivo fiscal então para um pequeno comerciante, para um pequeno agricultor, esse, pela lógica que está aí, tem que se mascar. Por que isso? Eu vejo a função científica do campo grande, é de no marco do sul, nós não temos um grande problema habitacional, está devinha, está devinhando. Pagando um custo caro não tem apoio nenhum. E aí, essa historinha de grandes instituições fiscais, está grandes, que acabam não gerando todo esse emprego de propaganda. Quem carrega a nossa economia de lojas é um micro, pequeno, e bem, nós precisamos olhar para eles. Obrigado, candidato. Lembrando que nessa rodada nós não temos tempo, porque essa rodada está aqui uma boa dinâmica, uma necessidade valente. Quem faz a pergunta agora é o candidato João Alfredo, que vai perguntar para o juiz do Atilom. Quem comenta na sequência é o candidato Reinaldo Lázaro. que é português atual. Nós temos... Algumas situações são equivocadas. O maior salário do meu setor, 40 da hora do Instituto Pública, é no Maranhão, não é aqui no estado de Madrid. Hoje, o candidato às Amorges falta com a verdade. Qual... O que o senhor pretende fazer em relação aos administrativos da fila itaíade? O Estado estão sem reajuste a quatro anos, quatro propostas para a educação. Eu me fiz a própria educação, fui assentado até os 16 anos de idade, e me afabetizado com essa idade, a ensaio da nossa. A educação merece atenção especial, os administrativos do Estado, e eu conheço todas as escolas, 96 escolas municipais, e pelo menos duas vezes em cada escola, dando palestra para mitigar o fato do Estado, uma farta difícil dele, mas aqui fica difícil. O administrativo do Estado deu R$ 900,00 por mês. R$ 900,00 por mês, mais ou menos. Se tiver custo superior, R$ 1.700,00. Quer dizer, é uma desculpa de responsabilização total para a sua educação. O professor também, e você que me perguntou, eu lembrou bem, o Estado de Mato Grosso do Sul não paga o maior salário de professores. Ele paga o Estado mais pobre que tem Mato Grosso do Sul. É o Maranhão. Ela paga 5 mil, 6 mil, 7 mil, 7 mil, 7 mil, 7 mil. Esse é o salário do professor, cliente que inicia o Estado do Maranhão. É o meu colégio de magistratura. O Flávio Vít saiu da magistratura e foi para fingir que é o governador do Estado do Maranhão, que será eleito, porque ele leito agora no primeiro curso. Temos que valorizar, sim, a educação. Valorizar o professor, valorizar o administrativo. E temos que valorizar o que é a circulação das escolas. Eu conheço, pelo menos, dentro das escolas estaduais. Todas as municípias que fazem esse programa que eu soar no meio da biblioteca, sala de professor, parece que vai no chiqueiro do que não a sala de professor. Não é compartilhado com a dignidade da professora. Temos que fazer valorizar os professores, sim, e os administrativos da técnica. Temos que fazer valorizar os professores, sim, e os professores, sim, e os professores. O primeiro ponto da União tem parte do conhecimento. O Maranhão do Sul paga para toda categoria o maior salário de professores no Brasil. O Maranhão paga para uma minoria o valor maior. Então, a realidade precisa ser escanecida. O segundo ponto, nós avançamos com tecnologia nas escolas. Programa de educação para diminuir a evasão, matéria digital, vai evitar aquela vida enorme de pais e mães aguardando. Das 366 escolas, mesmo enfrentando a crise, 243 passaram por melhorias. Entregamos escolas novas, entregamos centros profissionalizados. Isso feito com planejamento e hoje foi publicado o crescimento das notas do ITF. Foram os pontos estados que cresceram as notas. O ensino médio é de responsabilidade direta do Estado, aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. E com relação ao salário do professor, a própria FETREMES, que é a geração dos professores de Mato Grosso do Sul, ela cita um valor de R$ 3.701, mais ou menos, que é o salário do professor. Então, na realidade, na realidade, o salário do professor aqui não chega ao salário que é pago pelo plano do Instituto Federal, o plano do Estado do Maranhão. Essa história está muito mal contada aqui. A pergunta, nós temos empresas fechadas. 2.937 empresas foram fechadas no Estado de 2017. A geração de desemprego chega a 718 mil desempregos aqui no Estado. A arrecadação, falando de arrecadação, não é. É escoxante aqui a tributação. Então, a pergunta é qual o seu projeto, o seu programa de governo para o desenvolvimento é que é bom, mas todo o Estado. Esse debate é importante. Está fazendo. Nós estamos agora com os incentivos fiscais, que é extremamente importante para o Estado do Mato Grosso, que haja, com certeza, transparência, que haja toda a fiscalização possível, e os empresários que recebam esse tipo de incentivo, eles possam também estar respeitando e valorizando cada vez mais os trabalhadores e as trabalhadoras. citamos também a experiência que nós tivemos de mundo novo na questão do competitivismo, o associativismo, investir no pequeno produtor, investir na economia solidária, investir também, fazer com que as pequenas e médias empresas possam crescer. Eu vi a oportunidade de fazer finas exigências aqui no Senado do Mato Grosso. Eu fiz bem, indústria de marrão, tereré, lá em Itaguru, empresa do chapéu, no Estado do Mato Grosso do Sul, a fabrica de chapéu. As empresas foram instituídas, criadas pelo governo do Zéca do PT, através do Probe Pantanal, em sentido, as águas do carro, indústrias, né, caseiras, que é aquele trouxe de leite que tem feito pelo pequeno produtor. Muitas vezes aquele queijo, aquele queijão, aquele salame, que o pequeno produtor faz e produz, e quando ele vem vender na cidade, muitas vezes o Estado trabalha na conta da mão, ao invés de dar o apoio, suporte necessário, incentivo necessário a esses produtores, a fiscalização vem em cima e tenta proibir, tenta proibir o pequeno produtor que está produzindo, gerando renda e agregando renda e gerando trabalho também na sua propriedade. Nós, como governador do Estado, estaremos investindo muito, com grande, com certeza, dando incentivo, apoio, com a fiscalização toda que existe, mas também apresentando projetos e propostas para que o pequeno possa crescer e que o médio empresário também possa se tornar grande. Eles querem vencer, eles querem avançar. Falta incentivo, falta apoio, falta conquistar realmente as subvoações para que possa estar atendendo a todo esse segmento da nossa sociedade. Eu gostaria de tratar esse assunto vinculado às questões tributárias e razão, porque toda a ação tributária, ela pode melhorar a renda e permitir que as empresas possam gerar mais emprego a nossa sociedade. Portanto, tendo que além dos incentivos que eu defendo, além dos incentivos que gostaram de pedir iniciar o seu processo de industrialização, embora também compreenda que veio pelo acompanhamento dentro da fiscalização para impedir que seja concedido de qualquer forma, mas nós temos que pensar realmente nos investimentos que devam ser fundos comigo, porque é vinculado a qualquer sua obrigação de juntar a geração de emprego. Com certeza, nós temos que ter capacidade de incluir aquilo que eu volto a insistir, que eu volto a dizer, de ordem de caminhar, de ordem de caminhar, a sensação, o sentimento da população do Estado do Mato Grosso do Sul é a inoperância do Estado, do nosso Estado. O governo está ausente, o governo do Estado, basicamente em todos os segmentos, seja na área de saúde, seja na área de segurança, seja na área de educação, seja na geração do creio, do serviço social, ou seja, nós temos que, com certeza, democratizar esse orçamento, fazer com que as pessoas compreendam, entendam com a experiência que nós tivemos em Duplo, radicalizar a participação popular, fazendo grande negócio para a sociedade, que é que tem que fazer esse Estado voltar a crescer e desenvolver isso em tudo bem. e que é que nós estamos tratando desse movimento, um dos RH importantes para o desenvolvimento do Estado, e do Estado, remado, a questão da logística e da infraestrutura, como o senhor tem, caso seja eleito governador, a questão da logística e infraestrutura, e como o senhor priorizaria os investimentos dos recursos do Estado, para garantir que nós tenhamos, é uma logística melhor, e que nós possamos ganhar, através da infraestrutura e da logística, competitividade, em relação aos outros Estados da Federação. Nós temos 141 rodovias católicas, nós temos 14.000 quilômetros de rodovias, 4.000 asfaltadas, um grande partilheiro, praticamente de 8.000 ou 9.000 rodovias não pavimentadas, e algumas com o chamado meia-branca. Nós temos uma ferrovia, a antiga do norte do Brasil, que está parada há vários anos. Não houve um só, uma só, plantade política do governo do Estado, para que o nosso teste mudasse essa realidade. Infelizmente, os recursos, como por exemplo o Sub-Essu, há uns quase 700 milhões de reais por ano, e não é aplicado corretamente, até porque esse coadento da produção está na mão de empresas que fazem parte do Comitê do Sub-Essu. É preciso lembrar que nós temos também a agricultura familiar que não é proletrada neste governo. A logística que envolve você conhecer recursos, não só para as grandes empresas, mas também para a agricultura familiar. é preciso ver a praia da pintura chamada Rano, que hoje tem a concessão da antiga do oeste do Brasil, para que ela possa voltar a operar e diminuir o prêmio, então, de caminhões pesados na rotina do Estado. É preciso fazer com que esse recurso contra o Sub-Essu chegue efetivamente ao município, e isso não pode lembrar quando há patrulhamento político e alguns trefeitos ligados diretamente a governadores na sala. Então, não há vantagem para a gente que é para que os recursos cheguem, o ventilador não tinha vontade de chegar, sobretudo nas estradas municipais que era para a sociedade com o professor da Comunicidade. Prato, eu concordo com a análise que você faz, quero acrescentar a lei do que o Instituto foi criado uma ideia interessante para ser utilizado no governo Zé, que é criado para atender as estradas de robôs públicos A Assembleia Legislativa mudou, alterou a lei para permitir que o recurso pudesse ser usado em recapeamento de área urbana. Isso desconfigurou completamente o recurso. Nós vamos retomar isso para fazer justiça para os produtores. Portados, eu me proponho. Nós precisamos estimular e fazer com que a malha ferrofinada volte a funcionar. Infelizmente, houve uma omissão do Estado. A gente fala tanto de um plano de governo deste atual, um plano de governo do atual governador, que a logística teve um tremendo significativo. Vai vir isso no momento. Nós merecemos, exploramos como a história do Magalhães. E nós vamos preparar a fazer com que Jesus se ele fique ativo cheio da mal de quem efetivamente do mundo. O que não é o ar? Agora, a minha ação, 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 a minha ação. É de lado. Nós, do Partido dos Trabalhadores, investimos muito no social. Uma das grandes marcas do nosso governo, do Partido dos Trabalhadores, foi minha casa, minha ação, as casas populares. Uma das grandes marcas do PT, quando assumiu esse governo do Estado, assumiu 17 pontos de pagamento, assumiu um Estado extremamente abandonado. E, mesmo assim, conseguiu em 7 mil caras, na verdade, será uma rica, por igual, correndo atrás deste investimento. Qual a política? E hoje, visitando a ocupação dela, é uma favela que tem aqui na cidade de Campo Grande, há dois anos, em casas populares. Qual a política educativa? Respondendo ao governo do PT, oito anos, sete mil caras do governo do PT, oito anos, sessenta, e oito anos, sessenta, e oito anos internacionais. Existe uma coisa do nosso governo. Em termos, 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 no governo do PT, mas a nossa proposta, claro, e quero dizer aqui, porque me orgulho de ter, como vice, uma escolha pessoal, a doutora Antônia Carina. A maior referência de vítima de assistência social deste país, se existe uma política pública, o país deve, a Mato Grosso do Sul, deve uma vítima de assistência social idealizada, formatada, iniciada, a construção desta política pública. Em Mato Grosso do Sul, teve, na pessoa dela, a primeira presidente criadora do Congresso do Deporto Nacional, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Assistência Social, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, com larga experiência. E trouxe ela, na condição de início, um convívio que foi popular, para que ela possa nos ajudar a implementar as políticas sociais. A doutora Antônia, a idealização, a criação do Vale Renda, do Vale Universitário, do Vale Universitário de Irmã, programas que até hoje estão em vigor, porque foram convertidos em lei, obrigando ao Estado a poder dar continuidade a esses programas sociais em valor da população de uma democracia. Eleito governador, nós priorizaremos as questões sociais e eu tenho, na referência da doutora Antônia, aquela que, com certeza, nos orientará e comandará as políticas sociais do Estado e nós teremos, no fundo para investimento social, as contrapartidas necessárias para os programas habitacionais que, todos sabemos, são feitos com os três entes, recurso da União, recurso do Estado e recurso do município. O Brasil tem um déficit de 6 milhões de domicílios. O Mato Grosso do Sul pertence ao Brasil. Tem um déficit de Mato Grosso do Sul de 65 mil moradinhos pelo Estado. Isto é meu reconheço. O Brasil tem um milhão e oitocentas mil pessoas morando nas ruas, morando debaixo de postos. Eu nunca morei debaixo de postos, mas já morei em canseiro. E o Estado de Mato Grosso do Sul não tem investido, definitivamente, em habitação. É necessário, sim, é necessário que você faça um trabalho conjunto com os princípios, mas seria um milhão que se dê uma cobertura às pessoas. Eu quero dizer que, realmente, um problema habitacional no Brasil é um problema sério. O Brasil tem uma função descaso de todos os governos. O Brasil tem um governo, dois, uma política habitacional com suspensa durante muito tempo, em razão de problemas que, à época, ocorreram no antigo Banco Nacional de Educação. Eu quero aqui afirmar um compromisso com a população. Os programas habitacionais, que eu vejo o Estado, irão ser intensificados, porque a casa, além de gerar o lar, a moradia digno dos cantões, ela gera emprego, emprego, emprego da lenda e da moradia digno dos cantões, e faremos isso. Mas nós vamos embora, que vai fazer um ponto de uma série boa. E agora, pergunta para Reinaldo, traz a puxa, que faz o comentário. Reinaldo, hoje em Campo Grande, o cidadão que tem, que é vítima, ou morto, ele vai a uma debate, e ele tem que se enterrar por mais de duas horas para conseguir nos assinar o coletivo da comunidade. O que é que foi? Mas como o seu governo lá, finalizando quatro anos, por que é que isso ainda continua acontecendo? Segurança pública, Marcelo, foi um dos grandes problemas que veio junto à crise. Na maioria dos estados brasileiros explodiu a insegurança da população. E nós, aqui no Mato Grosso do Sul, nós enfrentamos o programa IMS mais seguro. E equipamos as polícias, fizemos as progressões dos nossos policiais, concurso público, policial militar, policial civil. Quando eu comecei o governo, nós tínhamos 26 municípios sem delegados. Hoje, todos os municípios que têm delegacia têm delegados trabalhando. Essa é a maior nomeação de delegados. Foram 72 de uma vez só, agora recentemente. Fizemos um concurso dos agentes penitenciários, fizemos um investimento. Mesmo na crise de 123 milhões, antigamente viaturas novas só ficavam no grande centro, do interior recentemente viaturas nas pernas. 792 viaturas do interior. Melhoramos e criamos um programa de monitoramento na fronteira, embora a ausência do governo federal nessa área. E modernizamos recentemente. Nós criamos, através da SEJUS e da Delegacia Geral da Polícia Civil, os programas de fortalecimento e atendimento ao cidadão. Também de programas que estão sendo implantados para o acesso direto do, como o nosso boletim de ocorrência digital, que hoje já pode ser feito digitalmente por algumas delegacias em algumas localidades, como tem o top lá na Universidade Federal, que disponibiliza isso à comunidade acadêmica. Segurança não se faz só com discurso, se faz com ações efetivas. E, hoje, o mapa da comédia violência do país colocou o Mato Grosso do Sul, o terceiro estado mais seguro do país, em Campo Grande como a segunda capital, mais seguro de todos os problemas diferenciados. Eu acho que nós avançamos com risca pública na área de segurança. do Mato Grosso do Sul. O que eu quero saber do Governador é onde é que estão esses índices, porque não é assim que a empresa pública. Por exemplo, todos nós sabemos que o maior índice de estupro de criança adolescente, é o maior índice do Brasil. O maior índice de violência doméstica, de violência contra a mulher, é do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, ao contrário do que ele diz, nós tivemos uma redução de 445 mil famílias abaixo do nível do governo. Nós tivemos uma queda no rendimento da população, 42% das famílias mais pobres. Que estado é esse que ele fala? Eu não conheço. O estado, eu falo, João, é o estado que você mora, mas não conhece. Você fala com o filosofano fazendo utopia. Na política pública, ele diz assim, não tem utopia, não tem milagre, tem ações. Nós fizemos uma ação efetiva de segurança pública. Quem disse esses dados? Não foi o governo. O Jornal Folha de São Paulo, o Jornal Estadão, colocou os indicadores que medem a violência no Brasil. Então, não é um número mágico que você cria para colocar os números de segurança. Nós fizemos investimento, melhoramos a segurança aqui. Tem muito a certeza que tem no Índia, sabemos disso, mas em momento algum a gente deixou aumentar a criminalidade. O estado que mais morreu os crimes contra a vida foi o Mato Grosso do Sul. Porém, assim, serão mais estilosos ou outros, e os outros, verdade, e a Mato Grosso do Sul. Então, é o resultado do governo do Mato Grosso do Sul. Neste órgão, pela ordem que está estabelecida, os estudados terão dois minutos de cumprimento de relações. Quero agradecer pela oportunidade e dizer da importância desse debate. Aqui eu quero falar da transparência, era o último do país, somos o primeiro hoje, nota 10, falado que nós criamos a lei de corrupção, o fundo de combate à corrupção e à controladoria geral do Estado. Nós avançamos muito nos incentivos fiscais, abrimos a caixa preta nos incentivos, hoje nós temos a melhor lei de incentivos, isso tudo feito às caras, com muita transparência. Nós somos, hoje, o estado que mais cresceu a renda do trabalhador. Mato Grosso do Sul foi publicado recentemente pelo Jornal Cura de São Paulo, 22 estados, caiu a renda do trabalhador. Mato Grosso do Sul cresceu 8%, só teve 5 estados no Brasil em que a renda do trabalhador cresceu. Foi Mato Grosso do Sul. E outra, número extremamente positivo, foi o Mato Grosso do Sul, que foi o caso de 78. Enquanto a maioria dos estados, que é o índice de médio do avanço da educação, nós crescemos nas três avaliações. Isso tudo feito através de uma política educacional extremamente positiva e avanços. Regionalização da saúde, embora eu não ouvi aqui muitas críticas e acidez, hoje ela está presente em todas as regiões do estado. Em Rodeares, Itaí do Chile, as UTIs em Ponta Corã, em Nova Grandina, a finalização do Hospital do Calvo, o Hospital do Prâncer em Campo Grande, a Santa Casa, por um vácuo 12 milhões, para fazer totalmente estruturação. E me desculpe os críticos, a caravana da saúde foi extremamente importante para a população. Mais de 66 mil pessoas já passaram por uma cirurgia, que estavam na vida da América do Sul. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer a minha esposa, a minha família, agradecer a todos os partidos, os nossos candidatos que estão aqui presentes, agradecer a população. acho que é um momento em que você avalia propostas, agora eu vi outras propostas, ele me entra acidez, agradecer o Murilo, o seu vice, o seu editor, que tem nos acompanhado em todas as regiões, então a gente leva as mensagens, principalmente o que nós pretendemos continuar fazendo, o seu apoio, o seu voto, no dia 45, no dia 7 de outubro, para continuar trabalhando com responsabilidade, com muita transparência, e com decência, que é uma decisão que hoje, na vida pública, para qualquer candidato, a gente vai ter um grande abraço a todos vocês. O que é para outros aqui, o que é que é o seu líder, o que é o seu líder, quero agradecer muito, que é o seu líder, agradecer a minha missa, minha companhia, minha mulher da minha, que está presente, e que tem muito tempo, muito obrigado, quero dizer o seguinte, que esses nós não podemos é nos prezar o que possui. Hoje tem vários partidos de um senhor para tudo. Então, todos esses hinços que estão usados que que ele mora, eu não moro nele. O estado real é diferente do que ele está vivendo. E quando se diz que nós avançamos no trabalho, pelo contrário, no trabalho hoje, nós perdemos duas 1396 vagas no mundo todo dia, nós não crescemos. Então quem está falando a verdade? Pesquilo. Pesquilo, veja. O que nós não fazemos da política a produção? O estado de hoje já tem 22 anos de política. O próprio tem duas 22 anos de política. Pode falar. O que nós estamos esperando nesta eleição? Que nós continuamos com o primeiro partido, com o Haran, com o Aécio Médio, com o Alckmin, com o Alckmin, com o Alckmin, com o Alckmin. Mas precisamos recortar para elas de renovação. Mas quer dizer, não pode ser amplificado de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, crescendo pelo Alckmin Salão, passando pela Lava Jata e chegando nesta lama asfáldica e prender o governador Alckmin, que continua branco, com a decisão do TRF de hoje. É preciso mudar, porque não pode ser impedido. Como se desse crime? Foi no frente desse crime. É hora de mandar. Pesquilo, pessoal, nós estamos preparados para te reparticionar na governação. Pesquenta. 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 Pesenta. 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 P Agradecer também os partidos, os governos do BRT. E 15, o estado de Mato Grosso do Sul, 15, não existe, porque daqui eu não estou a ver mais, o Brasilismo, mas 15, 15, o estado de Mato Grosso do Sul gastou em reformas judiciais, incluindo R$ 700 mil reais. Então, em 2016, o estado de Mato Grosso do Sul, prevedor da União, não, por favor, R$ 600 mil reais. Rolou. Alguém vai ter que pagar. É você que vai ter que pagar. Paga mais imposto. Então, em 2017, volando a validade física, o estado de Mato Grosso do Sul deu calote, R$ 770 mil reais. E depois, a prevenção do servidor, R$ 382 mil reais, começa o servidor e aumentou no estado 3% do servidor pagado. Então, ontem, vamos parar. Nossa prioridade é saúde. A saúde, ela pode levar para usar no papel só. Então, vamos fazer um impacto. Educação, escola de rede integral, vamos chamar de rádio, serviço médio, segurança pública, segurança pública, segurança pública, gente, vamos mudar. Ah, eu tenho que ver que esse programa, por exemplo, nas redes sociais, um grande abraço a todos vocês. Meus amigos, vocês que estão aqui, nos assistem, eu lamento que a gente fica ouvindo justificativas, ou nós ouvimos críticas, nós viemos aqui para apresentar as nossas propostas, defender as nossas ideias, dizer o que vamos fazer, como vamos fazer, o que recurso nós faremos aqui no que nós estamos nos propondo, caso nos elejamos governador. Eu quero ser governador do Estado do Sul, quero ser para fazer a comida que tem que ser. Quero ser governador para cima de tudo, melhorar a sua vida, melhorar a qualidade e a posição de vida da nossa população. E isso se faz através de nós melhorarmos e priorizarmos as políticas públicas mais demandadas que a população. E de estar aqui falando do que pensamos na saúde. Realmente fortalecer as sedes de micro, de macro região, fazendo isso através dos consórcios de vida municipais de saúde. É garantir que você não terei que entrar em uma fila, ou em um mês, um ano ou mais, para fazer um exame de ressonância magnética. Mas, acima de tudo, discutir também a política deputária do Estado. Criar uma comissão permanente de política deputária para avaliar todas as questões de onde nós podemos reduzir, efetivamente, transformando essa redução em geração de emprego para a nossa vida. E por falar de política deputária, no meu governo, durante os quatro anos, nós reduziremos o IPVA dos veículos automotores para os patamares anteriores de 2,5 ao invés dos 3,5 de São Paulo. E isso é feito através de decreto, porque a lei que aprova o IPVA já existe. A redução é feita por decreto pela marca do governador. Então, eu quero desejar a todos vocês que avalie e coloque o meu nome sobre a sua percepção. Olha a minha vida, a minha trajetória, o IPVA, e peço o seu nome. Vote 15, vote Jr. Romo, governador de Mato Grosso. Muito bem. Parabéns, Salve de Marques, por essa realização fantástica do que for já nesse debate. Com certeza, em vez daqueles que não prepararam, por exemplo, para ser feito a política mais forte da política, quando a gente se propõe a governar o Estado, o município, ou não a governar o município de Mundo Globo, com a participação popular, quando você cria o fórum do orçamento participativo, você cria a instituição de cobrança também. É mais um instrumento da democracia, é mais um instrumento que vem para fiscalizar, que vem para contribuir com o desenvolvimento, que as críticas são sempre bem-vindas, as críticas fazem com que a gente possa estar enganando cada vez, né? Temos vários dos candidatos, mas é importante ressaltar e dizer a todos os que procuram. Sempre tem dois projetos em si. É o projeto do Árvore, do Sérgio, é o projeto de defensão e não é a maldade. E quem confide no meio da riqueza não sabe o que é passar dificuldade, não sabe o que é passar. Problemas, medidas, etc. Nós defendemos um projeto, e eu sempre faço questão, pensar bem claro. Onde eu andei, onde eu caminhei nas entretenências, a gente perguntaram, o presidente, o Lula, reafirmo para todos os candidatos de Lula e Rápido do Brasil. O maior carinho, o maior respeito do nosso eterno presidente da República, Lula. E Dilma, que disse que a gente tem feito, sem dúvida nenhuma, foi o melhor governador do Estado do Brasil. Nós queremos dizer para cada um dos outros, mas nós estamos representando todos os debates da intolerância, mas nós não estamos representando esse debate da racidez, da maldade, das provocações baixas. Nós, como a maioria do povo em cima do processo, como a maioria do povo brasileiro, nós somos de uma família simples e humilha, e aprendemos a carregar no nosso coração o sentimento do respeito, o sentimento da partilha, o sentimento do apoio. Você que nos ouve, venha junto com a gente com o nosso projeto, o projeto do Partido dos Trabalhadores. Forte 13, Forte PT, que o PT é com o nosso governo. Obrigado por conversar com o Lula, dois minutos. Agradecer a oportunidade. Um grande abraço que eu aprendi a ser na escola do Maritinho Chega, e a gente está com a senhora. Começar a dizer, nessas considerações finais, primeiro, político que reclama de crítica é igual marinheiro que reclama do mar. Eu quero ser governador de Matheus Pessoa, e tenho três linhas traçadas da gente. Primeiro, quero ser governador para combater a coleção a toda a vida, com graça, com equidade, com uma vergonha. Depois, é preciso enfrentar os privilégios também de uma pequena casta que tem lá do nosso nosso centro de cidade. E a terceira linha é trabalhar para diminuir a desigualdade social da nossa cidade. Eu fico triste quando ando pelo centro de cidade e pelas pessoas enviadas no ponto de saúde. Quando faço perto, na frente do posto de saúde, vejo com mães, com crianças, e isso muitas vezes eu tenho um relato muito antes que perderam os seus filhos na vida de esquerda. E sociedade, porque nós somos filhos, porque nós somos filhos sensíveis, desumana. O sujeito tem o seu fabricado, o seu comércio asfaltado, vai lá e não consegue registrar de uma boletim de ocorrência. Pensa, eu tive minha casa roubada uma vez. Demorei quatro anos para superar a gente. A sensação de impotência, um estado não faz nada. Nós precisamos mudar isso. Esse, tenha certeza, esse é o meu compromisso, não tenho compromisso, não tenho compromisso com as coisas que vocês têm com ele. Quero mudar Mato Grosso do Sul. Luma 43, parte do dia. Encerramos assim este primeiro debate ao vivo e dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Lembrando que nós temos um compromisso marcado já que aqui, nos 4 de setembro, mesmo horário nos mesmos canais de Mídiamax, mais em debate com os candidatos ao governo. A gente de Mídiamax, o jornalismo agradece a todos os presentes, a milhares de espectadores para acompanhar outras redes sociais, para as emissoras parceiras e no portal do Jornal Mídiamax. A gente se vê dia 24. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau.